Ei, FB Productions B.B.Junior, promove Tá levando, não tá vê Que a dama tá lá por lá, bue Até mãe dele tá dizer Meu filho lhe deixa zoe Meteu o coração Aonde os outros só metem lá corpue Tem tanta frustração Pai grande agora só vive nos copos Desastrada aí Já vi acidente de alguns caminhões Sai só daí Não fica temoso, também vais morrer Tá grita, tá grita, tá grita Mas já sabe que não vai deixar Mesmo quando estão a se lutar Família já sabe que vão se acertar Tá grita, tá grita, tá grita Mas já sabe que não vai deixar Mesmo quando estão a se lutar Família já sabe que vão se acertar Que louco, que louco, que louco how é que louco Llamo, que louco, que louco Qué louco, a escolha Chavala, mamá, mamá E é louco A luz que lhe viva Boa volta de Toskelehu E o camão de arma de refú Nomeu niño, ele no me rum Não se entende de porta, boom Boa volta de Toskelehu E o camão de arma de refú Nomeu niño, ele no me rum Não se entende de porta, boom Filha alheia no iambi Ama todos, tem coração demais É amor de vários juízes Abre o livro pra quem quer ler mais Meteu o coração Aonde os outros só metem la corpé De tanta frustração Vai grande e agora só vive nos corpos Nessa estrada aí Já vi acidentes de alguns caminhões Mas só daí Não fica de moda E é louco A luz que lhe viva E é louco E é louco A luz que lhe viva Chavala, mamá, mamá E é louco A luz que lhe viva A luz que lhe viva A luz que lhe viva Bebes union Promover Tchau, tchau